A quantidade e a qualidade dos produtos comprados da agricultura familiar pelo programa de aquisição de alimentos vão ser controladas, o que vai garantir a entrada e a saída dos produtos que as crianças comem. Com o aumento da oferta de alimentos e da renda dos mais pobres, segundo o Ministério do Desenvolvimento Social, contribuíram para o Brasil sair do mapa mundial da fome. O ranking é feito pela Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura, FAO. Veja na reportagem. Frutas e verduras não faltam na cozinha de Cristina. Mãe de três filhos, ela gasta a maior parte dos R$ 182 que recebe por mês do Bolsa Família em alimentação. Moradora da cidade estrutural, a cerca de 20 quilômetros de Brasília, ela conta que o cardápio farto e variado ajudou a melhorar a qualidade de vida da família. Eu compro maçã, banana, frutas, né? Compro legumes, né? Porque a criança também precisa comer. Eu compro danone, coisa que eles gostam, biscoito. Uma das exigências para receber o Bolsa Família é acompanhar com o pediatra o crescimento dos filhos de até sete anos de idade, duas vezes por ano. Tudo deve ficar registrado na caderneta da criança. A estatura e o peso do Eric estão dentro da média estabelecida pela Organização Mundial da Saúde para a idade dele. Além de reduzir a chance de doenças e de mortalidade infantil, o maior acesso à alimentação ainda melhora o desempenho escolar. Uma criança que tem déficit de estatura, ela tem uma chance maior de adoecer, ela tem uma chance maior de morrer por doenças relacionadas a infecções, mas ela também tem um risco maior de ter baixo desempenho escolar e necessariamente se tornar um adulto com menor capital humano. O último relatório de segurança alimentar das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, FAO, revela que este ano o Brasil saiu do mapa mundial da fome. Em 1990, 15% da população brasileira sofria com desnutrição e alimentação insuficiente. Atualmente, este índice está em 1,7%. O aumento da oferta de alimentos e da renda dos mais pobres é um dos motivos apontados pelo MDS. A meta agora é ir em busca dos que ainda sofrem com a fome. Nós ainda temos que fazer a busca ativa. Nós temos em torno de 2% da população com subalimentação, algumas comunidades indígenas, algumas comunidades quilombolas, áreas rurais, população de rua, população carcerária, que vive situação de insegurança alimentar grave e o Estado tem que ir até eles. Eles não conseguiram, nesse período, acessar as políticas públicas. Então, precisamos fazer alguns ajustes para que a gente possa chegar da forma adequada nesses locais que a gente ainda não conseguiu atingir. Essa creche na estrutural área carente de Brasília recebe alimentos do PAA, o Programa de Aquisição de Alimentos, do Governo Federal. Os produtos são comprados de agricultores familiares e levados direto para a cozinha da creche. Aqui é preparada a refeição de 81 crianças. E as crianças gostam. É só chamar para o almoço que, rapidinho, elas lotam o refeitório. Muito gostoso. Arroz, feijão e carne. Muito gostoso. Escreganope, arroz, feijão. Muito gostoso. E para garantir que a areia de sabor, a comida também tenha valor nutricional, as entidades que são beneficiadas pelo PAA também recebem um caderno como esse, para ajudar no controle da qualidade e da quantidade do alimento que chega por meio do programa. Vai contribuir no sentido do programa ter o retorno, né? Se a gente está recebendo mesmo a qualidade, se a gente está gostando do estado que o alimento chega para a gente. Ele é um caderno que vai permitir o registro de todos os produtos que ele recebe, quais são as quantidades, se os produtos estão dentro das especificidades que foram combinadas com os agricultores familiares. E também traz algumas orientações sobre a qualidade dos alimentos, procedimentos que ele deve adotar quando do recebimento desses produtos. A ideia é orientar os profissionais encarregados da alimentação das crianças na escola e garantir alimentação saudável e nutritiva. Quem participa da formulação desse cardápio tem que entender que os produtos têm época, têm safra, numa determinada época do ano eles não existem, os produtos vão variando ao longo do ano, para que você tenha uma dieta com alimentos frescos, saudáveis, comprados localmente, é importante que as instituições sejam orientadas. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto